A instituição que ajuda pessoas pobres há mais de 30 anos agora precisa de socorro para não fechar as portas. As dívidas da Sociedade Emanuel chegam a 100 mil reais. Contas de luz, água e telefone se acumulam. Na entrada, os pedidos de ajuda são para itens básicos de alimentação e higiene. Uma situação crítica que pode fazer a Sociedade Beneficiente Emanuel fechar as portas. Ela nasceu para isso, para ir onde ninguém vai. Ou seja, nós somos um representante do desvalido. Há mais de 30 anos, o pastor coordena o trabalho de recuperação dos desamparados, daqueles que vivem à margem da sociedade. A história de Paulo começou assim. Ele era morador de rua, perdeu tudo por causa do álcool e das drogas, mas encontrou uma esperança. Adquiri a confiança das pessoas e resgatei minha família de volta. Com quatro unidades, a casa atende hoje cerca de 600 pessoas. Nesta sede estão mulheres e idosas, a maioria com problemas mentais. Gente que foi esquecida pela família, mas encontrou na Emanuel um lugar seguro e o respeito. Dona Carmen tem orgulho de ser a cozinheira da turma. Ela também teve a vida abalada pelo alcoolismo. O recomeço foi aqui, há mais de 15 anos. Eu era brigona na lombra do pinheiro, todo mundo tinha medo de mim. E agora hoje eu sou outra pessoa, não bebo. A solidariedade é a marca registrada da sociedade Emanuel. E o pão é o produto mais divulgado. O valor arrecadado com as vendas tem ajudado a reduzir as dívidas. O pão caseiro, que hoje é feito de maneira improvisada, é vendido nas ruas e sinaleiras da cidade. Por isso, o maior desejo dos voluntários que trabalham na casa é reativar a padaria fechada por conta das dívidas e da falta de matéria-prima como a farinha. Uma forma de manter vivo o sonho de recuperar vidas. Eu tenho esse compromisso, principalmente porque sou pastor, não vou estar subindo nos púlpitos falando de amor e deixando as pessoas ao léu aí. Aqui é um lugar abençoado. E quem estiver interessado em colaborar pode procurar a Sociedade Emanuel, que fica na Avenida Assis Brasil, número 1079, em Porto Alegre. O telefone é o 3341-2615, eu vou repetir, 3341-2615, código de área 51.